Música São disfarçadinhos E partiu Pra queimados E essas novinhas rebolar O moleque então E o DJ Juninho tocar Tudo certo que depois Hoje é dia, vem Vou arrastar uma pra treta E aí Opa, hoje é dia, hein Vai dar bom com certeza Vamos chocolate, tamo junto, hein Hoje tudo vai acabar Vem, vem, vem 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 Vem, vem Vem, vem Vem, vem Juninho vai tocar A partir de agora eu quero ver Eu vou tremer Eu vou tremer Equipe Chantre Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar